Eu vi o meu melhor amigo virar um completo estranho e até hoje isso ainda me machuca. De repente a gente nem se fala mais, nem se vê e nem se conhece. De repente a palavra amizade nem faz mais sentido pra gente. A amizade acaba quando você descobre que o amigo era apenas você. Quando falavam tudo que é bom dura pouco, eu não imaginava que isso varia pra amizade. Parece que a história é sempre a mesma e que se repete cada vez mais. O pior é ver a pessoa que sempre falava que está com você indo embora. À medida em que crescemos, nós não perdemos amigos. Apenas aprendemos quem são os verdadeiros. De vez em quando a gente precisa sacudir a árvore das amizades para que as podres caiam. Dá saber que pessoas que eu considerava demais hoje em dia nem olham na minha cara. De amizade falsa eu quero é a distância. Porque hoje me abraço e amanhã me apunhala pelas costas. Confiar nas pessoas erradas é uma ótima maneira de começar a se matar. Os piores inimigos são aqueles que já foram nossos amigos um dia. Porque esses sim, sabem como nos atacar.